Você podia ter caprichado menos um beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá gostando O que eu dei pra você? Tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou? Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café e não é culpa da morena O beijo da morena Se dá falada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena O beijo da morena Você podia ter caprichado menos um beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você? Tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou? Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café e não é café e não é culpa da morena O beijo da morena Se dá falada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena O beijo da morena Vamos embora Yasmin Alô Iago e Kel Estão aqui com nós Puxa DJ Yasmin cê tá no meu coração Tchau 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 Tchau